Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, esse é o vídeo da manutenção daquele Mega Drive da caçada que tá aqui em cima o card, ó Eu vou ser sincero pra vocês, tá aqui Vocês vão ver que o fio tá mais comprido agora Por quê? Tem até descascado o fio aqui Vou ser muito sincero, eu fiquei muito curioso pra ver se ia de fato funcionar esse game, tá? Então eu meti na tomada, tá? Peguei assim, troquei o fio, pus um fio um pouco mais comprido e liguei na tomada assim, ó E não funcionou, tá? Tem outra coisa também, ó Você tira a fita Ele tá enroscando aqui, ó Ele tá enroscando aqui a tampinha, ó Tá vendo, ó Então tá bem baleado, pessoal Bem baleado, ó Então você vai ver no vídeo que ele tá com o fio mais comprido porque eu não aguentei de ansiedade pra testar Infelizmente ele não funcionou Então eu deixei pra arrumar com vocês no vídeo Normalmente eu não faço isso, mas tá muito curioso Pra ver se eu não tinha tomado prejuízo aí na caçada E vem essa fita também A gente vai testar essa fita Que é o Sonic 2 Tá com uma label bem ruimzinha Trocar essa label depois, tá, pessoal? Pessoal, se você ainda não for isso no canal Se inscreva, deixa seu like Compartilha esse vídeo com os amigos E não se esqueça de deixar aí um comentário bacana aqui embaixo, tá? E se você quiser se tornar membro do canal Tá aqui embaixo também A gente vai sair pra essa semana, domingo Agora sai o primeiro vídeo Do curso de assistência Curso de manutenção básica aqui do canal Dos membros, tá? Pessoal, após a vinheta Vamos tentar consertar esse game Que por enquanto eu testei e não funcionou Isso aqui, ó, pessoal Não faz isso aqui não Isso é gambiarra, tá? Foi só pra testar mesmo, tá? Vamos lá então, pessoal Galerinha, nós estamos aqui com esse Mega Drive da caçada Veio junto com aquele SEGA CD Ele veio com o fio cortado, né? E totalmente sujo Então vamos desmontar ele A gente vai substituir esse fio E ver se vai funcionar E fazer um teste também Que pode ser que o fusível esteja ruim, né? A gente vai fazer um teste geral nele Vigilizar a placa Deixar ele bem bacana mesmo Então já repara aqui, pessoal Já é uma leva de uma placa Das... Assim... Das primeiras placas Que já vinham com o trafo interno Ah... Com a razão É uma placa ainda que tem esse HCD É um game bem top, tá? Vamos fazer um teste no fusível aqui O fusível tem que dar continuidade Se ele não dá continuidade Sinal que ele está rompido Daí pode ser um dos problemas Desse videogame também, tá? Então vamos ligar aqui o multímetro Na escala de continuidade Ou na escala de diodo, tá? Aquela escala Que muito o multímetro faz barulho Vamos ver se está passando Continuidade Ó, galerinha, ó Esse fusível está ruim, tá? Ela vê aqui que ele está ruim Esse fusível não está funcionando Então é muito problema Que esteja rompido Esse fusível Que esteja substituído também Agora, antes de tudo Nós vamos higienizar essa placa Vamos soltar ela toda Da carcaça Faz o parafuso Aqui, pessoal Deixa eu soltar essa chapinha Segura o fio Esse aí, ele e o verde Tá vendo, ó O Hector vai fazer um servicinho aqui Bem porquinho, tá, pessoal? Bem porquinho mesmo Descortar aqui Vamos tirar essa fase daqui E aqui Vamos ver o seguinte Nós vamos vir aqui com O alicate Cortar Vamos estanhar Faz o seguinte Vamos vir aqui, ó Vamos pegar esse fio aqui A gente vai Juntar com a fase E vou dar Vamos estanhar ele aqui Estanhamos aqui Vamos cortar aqui A pontinha Tá, então já está fixo Aqui no lugar Esse fio aqui Vou soltar também, ó Pra gente poder Lavar a carcaça Você vai entender por quê Aqui a gente vai vir com a chave de fenda Vamos soltar aqui Vamos soltar aqui A chavezinha A seletora O trafo Aqui vai sair Aqui vai sair a proteçãozinha do trafo Segura o trafo no lugar E aqui é pra placa soltar Toda já Esse parafuso não solta não, pessoal Esse parafuso é que segura o dissipador de calor Aqui no regulador, tá? Pronto, a placa está solta A gente depara com a carcaça Então é o seguinte, pessoal Eu vou lavar essa carcaça toda E já volto A gente vai fazer a higienização na placa E montar a carcaça limpinha Beleza? Olha aí, então que a placa aqui Vamos passar um óculos opílico nela Pra dar uma geralzinha Vamos cá Descobrinha de dente Está bem bonita Já que a placa não está muito suja não, pessoal Então o maior mesmo é É a carcaça, está bem suja Vamos trocar o fusível também Já está bem campeão Vou pôr de ladinho aqui Já dá uma pré-limpada Aqui está a carcaça depois de lavada Vamos colocar um papelãozinho aqui Bem bonito A placa no lugar Vamos parafusar aqui A seletora de energia aqui Agora, pessoal Vamos colocar aqui A alcinha que segura o trafo no lugar Com dois parafusinhos aqui Em cada lado Segredo, nunca apertar Antes de encaixar os dois lados, tá? Porque estão sendo que você regular Os trafo já vão sair mais do lugar Vamos agora resoldar O parafusinho aqui Ou o fiozinho aqui, perdão Desse lado aqui Nós vamos soldar O fio da energia Na fase direto Vamos reparafusar toda a placa Na carcaça agora Vamos começar pelo slot aqui Agora aqui, pessoal Vamos pôr a chapinha Chapinha no lugar Colocar a tampa do Mega Drive Parafusar o Mega Drive Colocar a tampa do Mega Drive Vou trocar o fusível Tá rompido, tá? Aqui vai um fusível de 1,5 Vou pôr o fusível aqui Vamos passar um silicone legal nele Pegar o pano Pegar o Monza O famoso silicone Monza do canal Colocar o Charlene E aí Vamos fazer inteiro Pronto, serviço finalizado Vamos lá comigo, olha galerinha Testar na televisão Galerinha, estamos de volta com o Mega Drive Vamos testar, vamos ver se vai funcionar Vamos aqui de lado Eu deixei ele instalado Aqui atrás, pessoal, eu fiz um conversor Agora que divide a televisão Para as duas TVs, eu inverti com isso que eu pintei de cinza Ficou bem bacana Esse sisteminha que eu fiz aqui Agora não dá mais chiado na TV Então deixa eu fazer o que, eu por um controle aqui E vou testar a fita da caçada Também, pessoal Vamos ver se ele vai funcionar Já deu a tela da... Vamos ver, vamos ver Funcionou, pessoal Pessoal, eu pedi para vocês se inscreverem no canal Vamos chegar a 15 mil inscritos Está bem próximo já Olha, funcionou perfeitamente Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo Estive o vídeo que eu tenho aqui É um vídeo mais simples Você viu que foi só apenas um fusível queimado Uma limpeza E uma... Arrumar a molinha da tampinha do slot É bem simplesinho o conserto Eu já não tomei prejuízo na caçada Agora o próximo vídeo A gente vai tentar formar o CHCD Eu acredito que o leitor não esteja bom Só de bater o olho que eu vi o leitor também leitoso Mas vamos tentar Balinha, pessoal Oxi Oxi É isso aí Muito obrigado por assistir a gente aqui E... Falou, galerinha! Olha, essa fita aqui, pessoal Eu vou fazer uma relevo Eu vou pôr para a negociação Que já tenho ela, tá? E o Mega Drive já foi embora já Já pediram aí Eu já fiz uma troca com ele, beleza? Então, mas a fitinha eu vou pôr para o negócio Falou, então Tchau! Tchau! Tchau!